Galera, olha só, a gente tava vindo numa festa em Boa Esperança Hoje é domingo, por volta de 3, 4 horas da manhã Já é domingo? Domingo, já é domingo O que aconteceu, Dani Lima? A gente tava passando por aqui, socorremos, né? O cara... Socorredom Socorremos Vimos o acidente, vimos o que aconteceu o acidente Vimos acontecer o acidente, né? Mas de certa forma, socorremos sim, porque damos aquele apoio moral ali Fizemos amizade também É, fizemos amizade com ele Graças a Deus, ele tava vivo Graças a Deus Acompanha aí como é que foi esse trem, viu? Vamos acompanhar Se liga no que vem por aí, ó Se liga no que vem por aí Bateu no buraco lá E ele quebrou a mola e ele cai pro mato Puxou Porque ele ficou volante, ficou na mão Você tava mais ou menos... Quanto por hora, você lembra? Tava uns 80, não tava correndo não E aí, você machucou muito? Eu não Você tá me gravando? Tô te gravando Aqui do braço, mostra o braço aqui Tô soltando a dor do braço, cara Aqui tá doendo, aqui, aqui Você viu tudo, não chegou a dormir não, né? Não, não dormi não Aqui eu vim freando, ó Então, mas eu entrei aqui assim, ó Nossa, mano, você foi longe aqui, hein? Então É, ó, arrastado aí, ó Caramba, mano Aí que eu bati no buraco, ele caiu pro... Porque eu vi na curva, eu vi que a curva era fechada Então, sempre quando é curva fechada, a gente joga pro meio da pista Não vem ninguém contra, né? Eu bati naquele buraco, olha lá onde tá freado Tô vendo aqui Eu bati nesse buraco aqui Aí ele caiu pro mato Ele bateu no buraco Ele jogou pra fora da curva Pra esquerda aqui já foi Qual que é o seu nome mesmo, cara? Marcelo? Você tá onde, Marcelo? Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Você já vem muito pra essas bandas? Não, eu vim a segunda vez Então o seu nome é Marcelo? É três horas por aí Marcelo de quem, Marcelo? Marcelo Antunes de Souza Do lado de Santa Catarina Não, aqui Santa Catarina Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul De caminhão eu tenho seis anos Com carreta eu tenho dois Eu tenho 35 Primeiro acidente? Primeiro Porque o primeiro acidente a gente nunca esquece, né? Deus o rir Tomara que seja um único, né? Eu não quero nem lembrar Já faz o que? Meia hora? Não quero nem lembrar Você tinha sete vidas Agora já tem seis Por que? Você tá me chamando de gatinha? Tomando, né? Eu tô me chamando de gatinha, mano É que eu gosto, meu amigo, pra cá Ainda bem que a gente tá rindo agora Tá, graças a Deus estamos rindo, cara Tô correndo e uma gatinha dessa Tão me chamando de gatinha De gatinha, né? É, meu tio, tá vendo bem Oi! Oi! A gente vai, senhora, velho! A gente vai mandar ali pra ir agora Ó, manda um beijo Gabriela, né, seu nome? Ele acabou de sair da cobertura Tá aí aqui agora Foi ele De Ferrari Boutique aqui também Tá de Ferrari Boutique? Ah! Ó a merchan pra de Ferrari Também não é coisa boa Se eu for um acidente, mas foi chamar de gatinha Nossa, você viu ali, cara? É uma acidente Se esse pedaço que tá aterrado, você tá na cobertura lá Rapaz, domingo, 3h45 Rapaz, que bom que a gente pôde te conhecer, viu? Eu nunca vi um acidente assim, de perto, assim Eu também que eu te aviso, não Eu nunca nem participei do negócio desse Assim, ficar vivo Eu nunca nem participei do negócio desse Ainda bem, né, que a gente viu O Bruno agora vai descansar, né? Vai ter férias, né? A cama tombou Olha aí agora, pra ir pra casa? Pra casa não Pra casa não? Tem que esperar o caminhão ficar pronto, você ir pra casa? Não, vamos lá Filha, não Pois é, mas tem outro caminhão pra pegar carga? Eu acredito que sim Você que vai dirigir, não, né? Não, eu só Graças a Deus Você tem que descansar, véi Você tem que repousar agora, de boa Eu tô com uma semana dormindo Eu tava ali em Colatina Fiquei um... Tô desde segunda aqui no Espírito Santo Quase virando capixaba Aí, rapaz Não conheceu as nossas capixabas O que você tá filmando isso, Dani? Pegasão Pegasão É assim mesmo Não conheceu muita capixaba, não? Tem muita alura barra Não, não conheci, não Só morena É a vida Então é nóis, velho Meu brother, sucesso Deus te abençoe Que bom que você tá viva aí Amém Essa aí foi cobertura exclusiva TV Megazul Cobertura exclusiva TV Megazul TV Megazul, botando pra quebrar Aqui, ó Até cobertura de acidentes Ele tinha sete vidas Agora só tem seis Você viu? É acidente que dia Hoje é domingo, né? Madrugada de domingo, 3h46 Nós terminamos essa cobertura Peraí, peraí, peraí Automaticamente chamei de gato, né? Mas você não tem um telhado Eu sou solteiro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Olha aqui Ganhou Ganhou loteirinha, hein, pai? Você é solteiro Tem filhos? Não Não? Não que eu saiba Não que eu saiba Obrigado.